Casa, casa, telhado, telhado, janela, janela, porta, porta, jardim, jardim, garagem, garagem, sala de estar, sala de estar, or just sala, sala, sofá, sofá, estante de livros, estante de livros, televisão, televisão, or just TV, TV, cozinha, cozinha, fogão, fogão, geladeira, geladeira, prato, prato, colher, colher, garfo, garfo, faca, faca, banheiro, vaso sanitário, vaso sanitário, or just vaso, vaso, banheira, banheira, pia, pia, sabonete, sabonete, toalha, toalha, quarto, quarto, cama, cama, lençol, lençol, travesseiro, travesseiro,